Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A dívida dos 20 maiores clubes do país, é de 10,6 bilhões de reais dívidas dos 20 maiores clubes do futebol brasileiro, somavam déficit de 10,6 bilhões de reais ao final de 2022. Os números foram divulgados nas demonstrações financeiras dos times e compilados pelos Furtis Valui. Leia a matéria completa Atlético Minas Gerais lidera com BRL, 1,57 bilhão de reais em dívidas, um aumento de 20% em relação a 2021. O rombo fica ainda maior, quando você vê a diferença aumentar, pois antes da pandemia, o valor mais do que dobrou em relação a 2019, quando a dívida registrada era de 747 milhões de reais. A dívida é proveniente de operações de crédito, além de mais de meio milhão de reais em empréstimos pagos por financiadores, incluindo o empresário Rubens Menin, CEO da MRV e fundador da CNN Brasil. A construção da Arena MRV está excluída desta conta. O futuro estádio do Minas Equipe do Gerais tem estreia marcada para julho-agosto, e vai custar 440 milhões de reais na bilheteria do Galo. Se o clube incluir despesas no balanço, pode chegar a 2 bilhões de reais em dívidas. Ainda não o fez, porque a Arena não pertence ao CNPJ do Atlético, mas o time é o único acionista depois do Atlético Vem o Cruzeiro, um grande rival. A dívida geral do clube permanece abaixo dos níveis pré-pandemia. Caiu 3% em relação a 2021 e 12% em relação a 2020. O top 20 é formado por 19 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e um da Série B, Ceará, em 19. Cuiabá tem a menor relação dívida-receita de 0,02. Em seguida estão Fortaleza, Atlético, Goiás e Ceará. O Flamengo está com 5, com 0,22. O time do Rio de Janeiro teve a maior receita no ano passado, 1,18 bilhão de reais, mas apenas a 15ª maior dívida, 259 milhões de reais. Para efeito de comparação. O Atlético Minas Gerais está com 3,66. O Botafogo lidera com 32,42. Isso significa que as dívidas do clube são mais do que o triplo do faturamento anual. Outra boa notícia para os torcedores do Flamengo, é que o clube encerrou 2022 com 237 milhões de reais em caixa. É 2,7 vezes o valor do vice-presidente do Atlético Paraná.